O suspeito de participar de vários assassinatos aqui na capital. Paulina Sorrentina que mostra pra gente. Carine, o suspeito é identificado como o galo cego. Ele foi detido na noite de ontem no bairro de Mandacaru pelas equipes da Delegacia de Homicídios. Quem tá aqui pra conversar com a gente sobre o assunto é o delegado Carlos Otton. Então, delegado, esse suspeito seria responsável por vários homicídios nos últimos dois anos. Exatamente. O cumprimento do mandato de prisão se deu por cumprimento de pena pelo crime de organização criminosa. Mas ele já é investigado aqui em vários outros inquéritos, especificamente no ano 2017, 2018, em que, juntamente com outros indivíduos, realizavam homicídios na área de Mandacaru e com requintes de crueldade. Eles tinham uma marca, pelo menos é isso que as investigações apontam, que eles tinham uma marca quando cometiam o crime, que era deixar uma faca encravada na região do pescoço ou na cabeça da vítima. Então, são crimes realmente que choca até mesmo nós, da polícia, que já somos acostumados com esse tipo de violência. Esse homem já tinha passagem pela polícia anteriormente? Ele já tinha passagem pela polícia, já foi monitorado por tonozeleira eletrônica, mas saiu essa condenação e saiu o mandato para cumprimento de pena. Então, a delegacia de homicídios já atenta, por ele ser investigado, por outros homicídios aqui, fomos de imediato fazer os levantamentos e depois de incoções na região do Alto Céu, em Mandacaru, nós conseguimos lograr êxito na prisão dele. O que ele estava fazendo no momento da prisão? No momento da prisão, a gente pegou ele dormindo. Pegou totalmente de surpresa. Estava bem à vontade, delegado? Bem à vontade, o elemento de surpresa foi fundamental para o sucesso da operação. Parabéns pelo trabalho, boa sorte aí para toda a equipe de vocês. E agora o destino do galo cego deve ser retornar ao presídio. Isso, retornar ao presídio, será apresentada a audiência de custódia hoje, onde o juiz vai deliberar a respeito da manutenção ou não da prisão. As investigações pelos homicídios que ele suspeita em outros anos vai continuar, nós vamos dar prosseguimento e agora fazer com muito mais evidência ainda, tentando concluir esses inquéritos, para que ele seja responsabilizado criminalmente pelo que fez. Mais uma vez, obrigada, delegado. Está aí, viu, Karine? O galo cego, um homem considerado de alta periculosidade, já era procurado pela polícia. Agora o galo está detido aqui no setor de carceragem da central de polícia. E assim como o delegado Carlos Otton bem falou, deve hoje passar por audiência de custódia. Pauliana Sorrentino para o tambal da gente. É, o galo cego agora vai cantar em outro lugar, né? E olha, mudando de assunto, ontem os moradores lá da Praia do Poço, em Cabedelo, tiveram uma surpresa, olha, nada agradável na areia do mar. Essa é até uma notícia nada agradável para essa hora do almoço. Eu estou falando de fezes em boa parte da praia.